Desculpa! Vamo, vamo! Tem uma coisa esfregando ai Vamo lá! Vamo lá! Tá mandando ou não? Porque ele tá trancando, cara? Não, é normal. Olha o malpinto da roda. Tem que dar aquela pisada aqui que ele morre. Mais um. Ai, quase cai. O que que deu? Vamos tirar, vamos tirar. É só a pressão, é só o gás que tá faltando. Aqui eu sou pouco, ó. Fico escurado no gusto. É, não. Não é a mesma coisa que ele dia, né? É. É mais fácil. A gente é mais pesado, é ruim. O negócio é tu ficar de pé, que a gente fica. A gente fica mais chato de empurrar. Tá. Vai tomar em lava essa bosta aí, né? Devia ter deixado ele trabalhar na lenda. Até esquentar bem, depois pegava a caminha. Ah, eu vi dois minutos, eu tava lá embaixo. A italiana é o peião, né? O outro que tava aquele dia com nós não era. Os dois? Não, estamos. Acho que aqui é que tá bom ter filha, sim. Fica bem de pé aí, que é melhor eu voar antes. Fica com o peso mais em cima. Sendo com o peso mais em cima. É depois do marco assim. Ah, tá. Vai? Vai? Sei. Sim. 1 mesmo. 1 mesmo Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí